Muito bem, nós vamos começar mais um vídeo da semana, um programa que tem habitualmente entre 10 e 12 minutos, em que nós focamos assuntos que não são necessariamente sindicaleiros. Hoje nós vamos falar da merenda escolar, da CPI da merenda escolar no estado de São Paulo e sobre o que está sendo apurado, se houve irregularidade, lobby, desvio, corrupção e tudo que tem direito de tratar uma CPI. Vamos falar com Alencar Santana, que é deputado pelo PT. Primeiro, deputado, quero agradecer a sua presença aqui no estúdio da TV comunitária e te perguntar por que foi gerada uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, em que pé está e o que é que a CPI apurou de concreto ou não a respeito de eventual desvio na merenda escolar no estado de São Paulo. Primeiro, agradecer a oportunidade aqui da TV comunitária poder, a gente está conversando sobre um assunto importantíssimo, que é a CPI da merenda, que está acontecendo na Assembleia Legislativa. A merenda, esse caso da Alba Branca, ele foi revelado no começo do ano, uma cooperativa que teria contrato com o estado, que teria favorecimento, que teria pago propina para obter esse contrato. Pedimos a CPI, não foi possível a instalação, depois os estudantes... Tem dois... É importante recuperar essa história. Como é que essa CPI foi criada? Algumas torcidas organizadas, como a Gaviões, levaram esse protesto para os estádios, chamando a atenção da opinião pública sobre a necessidade de investigar a máfia da merenda. É a merenda que vai para os nossos estudantes, que a gente sabe que, infelizmente, também não tem uma qualidade boa. Se a gente percorrer as escolas do estado de São Paulo, na periferia, nas cidades da grande São Paulo, a gente vai perceber que, infelizmente, a merenda que o estudante come não é de boa qualidade. E ainda teve o roubo da merenda por parte de alguns agentes públicos. Isso tomou uma dimensão, uma notoriedade pública a partir das torcidas organizadas, a partir dos estudantes, que também se manifestaram. E de uma forma inusitada, de uma forma criativa, um protesto muito forte, ocuparam a Assembleia Legislativa e acabou resultando na criação da CPI. Ou seja, houve a pressão popular. Houve a pressão popular. Sem ela, eu não tenho dúvida que essa CPI não sairia. A base do governo Alckmin tem uma ordem clara. Nada se investiga na Assembleia Legislativa que envolva o governo. Seja os programas que já esteve envolvendo o metrô, que já envolvendo a CPTM, Rodoanel. Mas essa pressão e os estudantes que foram ocupar a Assembleia acabou resultando na criação dessa CPI. Na CPI eu sou o único membro de oposição, num total de nove. O que a gente descobriu até agora? Primeiro, o caso da Alba Branca, que é a venda do suco de laranja para a Secretaria de Estado da Educação, houve de fato inúmeras irregularidades. E houve crime também praticado por diversas pessoas. Primeiro, pelas pessoas da cooperativa. Sim. Que fraudaram, que pegavam documentos de agricultores familiares, se passavam por pessoas da agricultura familiar e vendiam um produto industrializado. Que falsificaram documentos. Inúmeros documentos foram apresentados, falsos, apresentados na hora da licitação, na Secretaria de Estado, que não foram devidamente fiscalizados. Sim. E pegamos também que a Secretaria de Estado, esses documentos passaram com toda tranquilidade, sem qualquer rigor na análise. O que demonstrou um certo favorecimento. Essas pessoas, para poder conseguir o contrato, através de um lobista, procuraram o escritório do deputado Capês, procuraram o deputado Capês, segundo aquilo que consta nos depoimentos. E a partir disso ficou-se pactuado que teriam valores, um percentual de 10% do valor total do contrato, que seria repassado a essas pessoas. E o contrato chegava a que valor? Somando-se os dois contratos, que são dois contratos que tem com a Coaf, que é a empresa, total de 13 milhões. 13 milhões. 13 milhões, se contar 10%, dá em torno de 1 milhão e 300 mil reais. Correto. E você vê o absurdo, é feito um, aliás, três contratos. Um dos contratos feito com a assessoria do deputado, no valor de 200 mil reais, assina-se o contrato, recebe-se cheque, deposita-se na conta, isso diretamente na conta dos assessores. E os lobistas, o presidente da cooperativa também fala que teve um outro contrato, através de um escritório de advocacia feito, onde esse dinheiro iria para a campanha do deputado Capês. Nós queremos esclarecer essa história, porque não pode ficar na dúvida, teve ou não teve essa participação, teve o recebimento ou não teve o recebimento. O deputado Capês fala que não, o CPI precisa esclarecer. Então, acho que assim, existe um grupo da cooperativa, existe um grupo dentro da Secretaria de Educação que atuou, a gente pegou e estão investigando agora outros contratos para saber se além desse, da venda do suco de laranja, onde a gente observou edital errado, formulação de preço errada, vários documentos falsos, como certidões do Cadim, certidão do Instituto Aldolfo Lutz, certidão da Alcesp, a Organização das Cooperativas do Estado de São Paulo, documentos que envolviam a Secretaria de Agricultura. Então, havia um grupo muito forte que atuava dentro da Secretaria. Havia um grupo dentro da Assembleia, havia os lobistas e tem também essa parte suposta, a participação do deputado que nós queremos esclarecimento. A opinião pública merece esse esclarecimento. Nós estamos tratando de algo do dia a dia do estudante. Nós estamos tratando de algo que é necessário para a vida do estudante na sua escola, uma política de permanência, garantir uma merenda de qualidade. E a gente se deparar diante de inúmeros problemas que já ocorrem na vida pública, de inúmeros escândalos, de inúmeros problemas a gente deparar com roubo de merenda, é lamentável, qualquer um deles, esse ainda tem uma repugnância ainda maior. Agora, deputado Alencar, a CPI conclui seus trabalhos quando? E uma vez terminados os trabalhos, o relatório vai para exame de quem? E se também será encaminhado para, digamos, apreciação da justiça? A CPI termina o trabalho daqui a um mês, ela foi prorrogada. Queremos que ela se prorrogue por mais um mês ainda, vamos tentar, porque as peças estão se juntando. Falta juntando as peças principais. Duas pessoas fazem delações. Ora, se elas fazem delação, elas fazem delação para entregar quem? Quem está baixo, que todo mundo já conhece a participação, ou quem está acima? Claro, quem está acima. Então, nós queremos saber se isso tem veracidade ou não. Porém, nós estamos tendo uma forte resistência. No dia de hoje, nessa quarta, tivemos obstrução por parte da base do governo que não queria deixar aprovar os requerimentos. Requerimentos de convocação dos delatores, de acariações entre os delatores e a assessoria do deputado. Ouvir essas pessoas é fundamental. Por quê? São elas que vão trazer os escarecimentos sobre o comando. Sim. Se houve ou não o comando. Se houve um beneficiário maior ou não desse valor desviado, dessa propina que teria sido paga do valor total do contrato. Porém, a base do governo Alckmin tem resistido, e hoje foi mais um dia, inclusive, de violência policial contra os estudantes, uma forte repressão, para que esses requerimentos não fossem aprovados. Então, para nós, é fundamental que essas pessoas sejam ouvidas. Elas podem trazer informações que ajudam a elucidar todo o esquema da merenda no estado de São Paulo. E olha, se aconteceu isso em um contrato, imagino que não deve estar acontecendo em outros. Nós também estamos tentando levantar. Perfeito. O deputado Alencar Santana, as investigações apontam para o nome do Fernando Capês, que é membro do Ministério Público, tem vários livros na área de direitos publicados, e foi presidente da Assembleia Legislativa. É, ainda é. É o tal presidente da Assembleia. Portanto, não é apenas um peão no tabuleiro. É alguém que toma um peso político e que é também, digamos, ponto futuro no projeto político eleitoral do PSDB, do partido do governo. Eu queria saber se já há elementos apontando concretamente para o Capês, ou nós estamos ainda no campo das ilações, das suposições, e dando a ele o direito da dúvida. Os dois delatores falam diretamente no nome deles. Os dois delatores... E olha que um está entregando o outro também. Mas os dois entregam dizendo o seguinte, que os contratos que foram assinados, são três, um deles de 4,5 seria o destinatário do deputado Capês e o deputado federal prefeito eleito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira. Os dois falam isso. Falam à Justiça Estadual e falam ao Ministério Público Federal. Esperamos que eles venham falar CPI. O dinheiro entrou na conta dos assessores. Isso já está comprovado pela própria Justiça Estadual, o próprio Ministério Público nos depoimentos apresentaram, o extrato bancário conferiu e entrou-se esse valor. Na conta de um deles mais de R$ 600, na conta de outro mais de R$ 100. Falta agora, eles dizem, uma servidora da educação disse na semana passada que o assessor do Capês, quando ligava, perguntando do contrato, pedindo celeridade, usava o nome do deputado para poder ter acesso a essas informações. E os delatores também falam isso. O que nós queremos analisar? Queremos ouvir os delatores na CPI. Não estamos conseguindo aprovar a convocação deles como hoje. E quando um deles já foi, se recusou a falar para nós. Os elementos que eles podem trazer são importantíssimos para a CPI, para a opinião pública, para os estudantes, para os professores, para todo o povo de São Paulo, ter o devido esclarecimento. A gente quer tirar essa dúvida. Houve esse comando? O deputado foi beneficiado de fato? Ele agiu? Teve o seu consentimento? E a base do governo, todos os membros da CPI, do presidente ao relator, ao próprio deputado Capês, no depoimento dele à promotoria, ele admite que os assessores dele fez coisa errada, irregular, cometeu o crime, admite que houve irregularidades no contrato, porém ele nega a participação dele. Mas os delatores estão dizendo que houve. Então nós queremos tirar essa dúvida, para que a gente esclareça a opinião, porque é a opinião pública, um caso que tomou dimensão. Todo mundo tomou conhecimento, todo mundo tem direito a ter acesso à verdade. Perfeito. Deputado Alencar Santana, estamos chegando aqui ao final da nossa entrevista, concluídos os trabalhos, como é que será feita a divulgação dos resultados? É pela TV, a Assembleia Legislativa? É pela mídia? Ou cada parlamentar fará conforme o seu sistema de comunicação? Toda quarta-feira tem sido a reunião, às nove horas da manhã. É aberta a reunião? É aberta ao público. Estão convidados, quem quiser participar, toda quarta-feira no plenário Tiradentes, às nove horas da manhã. Semana que vem teremos uma nova reunião. Nós, pelo que a gente escuta dos deputados da base do governo, eles vão fazer um relatório dizendo que o mundo é lindo e maravilhoso, que foram pequenos erros que foram cometidos. Nós não vamos concordar com essa versão. Há um farto material que prova o contrário. Então, nós vamos apresentar um relatório em paralelo, para que sejam encaminhadas devidas autoridades, Ministério Público também, a Justiça, se necessário, ao Tribunal Regional Eleitoral, que analisou as contas de campanha. E vamos estar divulgando pelos meios que a gente tem acesso. Queremos, inclusive, chamar, para a gente apresentar os movimentos sociais, os movimentos que cobraram, os movimentos que pressionaram, para que convidá-los, para que a gente possa prestar conta do nosso relatório a eles, uma forma também de a gente divulgar. E vamos estar passando também as diversas redações, diversos grupos de mídia, para quem quiser ter acesso e também fazer sua devida divulgação, para que tenha essa oportunidade. Muito bem. Quero agradecer muitíssimo ao deputado Alencar Santana, saudar a todos que se empenham no esclarecimento dos fatos. O dinheiro público tem que ser tratado com zelo, com critério, com honestidade, especialmente. E, no caso que envolve merenda, alimentação de crianças, o zelo tem que ser redobrado. E fazendo votos de que o resultado da CPI surta os efeitos, não apenas para a questão da merenda escolar, mas sim dentro da máquina pública. Porque a moralidade é um dos princípios da administração pública, assim como também a transparência. Por isso que eu fiz a pergunta de como será feita a divulgação. Obrigado, deputado. Obrigado a vocês que nos acompanham. Até o próximo vídeo da semana. Ok?